Fala meu povo, ae! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso querido canal do YouTube. Para quem não nos conhece, eu sou a Cris. Eu sou o Panda. Muito prazer. Muito prazer. Prazer, tudo bom? Prazer. Ah, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Esse vídeo aqui é aquele tipo de vídeo que muitos de vocês amam e muitos falam pra quê. Mas é isso mesmo, gente. Tem coisa que vai agradar a todo mundo, tem coisa que não vai agradar e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Vamos ver aqui só o que a gente gosta mesmo, no rolê. A gente vai responder perguntinhas que vocês mandaram lá no inbox, na caixinha do nosso Instagram. Lá nos stories. Então, se você não segue a gente ainda no Instagram, por gentileza, siga. Arroba coxinha nerd. Pra ver notícias, curiosidades, matérias, coisas sensacionais, textos autorais. Uuuuh! Não temos apenas notícias, Panda Menin. Temos textos autorais de Cris Siqueira, eu mesma, tudo bom? Fala dela, da terceira pessoa, esquisita pra caramba. Mas, você também pode seguir o arroba Cris e Panda, que é o nosso Instagram pessoal. E lá você vê a nossa fuça mesmo. Mas nada além disso. Às vezes tem um cachorro, às vezes tem uma comida. Mas é isso aí, a nossa fuça, cachorros e comida. Até aqui na cara. Basicamente. Inclusive, eu podia botar isso na bio, né? Nós, cachorros e comida. Porque é o que faz parte da nossa vida, de fato. Segue a gente lá, então, pra ver a gente de máscara, a gente... Entendeu? Tem várias... Ai, cachorro, tem umas comidas. É isso, gente. Basicamente, é isso mesmo. Segue lá, então. Boa! Vocês mandaram muitas perguntas lá no inbox do Instagram. Agora, teve uma pergunta que se repetiu muito. Muita gente mandou. Se sobressaiu. E aí é o título do vídeo. E é também o que tá na capa aqui. Sobre a nossa digníssima reforma. Falaremos dela. Vocês que estão todos curiosos pra saber se vai ter diário da reforma. O que a gente tá fazendo. Por que a gente tá fazendo. De onde saiu a gente fazer. Calma que a gente vai falar tudo nesse vídeo. Mas, por enquanto, vamos respondendo as perguntinhas. Olha eu fazendo o João Kleber aqui. Para, para, para. Segura na agência. Segura na agência. Segura aí, segura aí que já vai. Pera aí só um minutinho. Na volta a gente fala. Na volta a gente fala. Na volta a gente compra. Já deixa seu like aí. Já se inscreva no canal se você não for inscrito. Tenho certeza que você vai se divertir muito com a gente. Aleatoriamente aqui nesse canal. Tem muito review, muita dica, muita coisa incrível. Tá bom? Boa! Vamos responder uma pergunta importante, Panda Mendes. Qual filme vocês indicariam para passar o tempo e esquecer da vida e dos problemas? Ah, filme antigo, né? Filme antigo. Hulk, a volta do Capitão Bunch. A gente tem feito muito isso. A gente vai num streaming qualquer, qualquer um mesmo. E aí vai lá filmes. Aí vê tipo, antigo. Ontem a gente quase viu uma babá quase perfeita. Quase. Eu amo esse filme. A gente está numa pegada da Robin Williams, né? É, uma coisa da Robin Williams. Uma coisa das branquelas. Não sei. Uma coisa... Qual outro que a gente queria ver ontem também? Florent Gump. Florent Gump. Um negócio assim antigo. Vê um negócio antigo que, ih, seu cérebro viaja. Eu acho que qualquer conteúdo que tenha um apego emocional da sua vida infantil ou da sua vida adolescente, que você tinha 0,01% de preocupação... E obrigação. Vai fazer você relaxar de alguma forma. Entendeu? Você não vai pensar em boleto. Tu pega um Vingadores pra ver, tu vai pensar no quanto tu gastou no ano passado pra ver isso. As conexões. Agora, os antigos, não. Os antigos são de boa, né? Não gastou nada. Exato. O Caio Brasil... Ah, o primeiro foi o Léo Costa. O Caio Brasil falou três coisas que vocês mais gostam com a letra G. Ih, eu não posso falar uma. Ah, muito fofa ela. Fala sério. Essa, só quem tá no apoia se entendeu. Eu vou pular aqui. Eu vou pular, então, o G óbvio da minha vida. Afinal, casei. Ah, você pode pensar direito. Perfeito. Você gosta de um com G. Gelo? Não sei. Isso, você gosta de um gelo. É isso. Eu vou te dar um gelo a partir de agora. Não, é gelo. Não, peraí. Três coisas que você gosta com G. Adoro goiaba. Não, quem adora goiaba? Adoro goiaba. Jogar futebol na rua, roubar a goiaba da árvore do vizinho. Ah, tá. Eu já tava pensando que jogar é com J. Eu já fiquei preocupada aqui um pouco. Eu fiquei um pouco tensa. Goiaba. Eu gosto de... Nossa, mas é difícil, né? É difícil com G, né? Olha, eu gosto de guloseimas. Eu só consigo pensar em comida. Eu gosto de guloseimas. Eu gosto de... Eu gosto de gambiarra. Nossa, tu adoro a gambiarra. Nossa, mas isso aí, ó. Tô na cagada e na gambiarra. Cruz, credo. Eu gosto de... Gente, não existe coisa com G. Não existe várias palavras com G. Como pode subir tudo? Só pensa em uma palavra, Cris. Nossa. Para de pensar em inglês. Você tá pensando em inglês. Eu tô pensando em gold. Meu Deus. É uma palavra com G. Não, mas não é. Não tá certo. Você não gosta. G. Eu gosto de gold. Não, mas vem cá. Não tem nada com G. Grandpa. Então. Você gosta dessa grama? Caraca, Caio. Tu escolheu a pior palavra da outra vez. Calma, tem mais, Cris. Tu vai desistir. Olha, o que eu falei primeiro? Golosei, mas... Tá todo mundo em casa falando. Fala gato, fala gato. E você não fala. Eu não gosto de gato, gente. Eu tenho alergia, gato. Mas não é que você não gosta do gato. Você não gosta da alergia. Sim. Ué, mas eu não gosto de nada que me dá alergia. Mas eu acho eles fofos ali, ó. Mas eu não botaria no hall do gosto de gato. Teve uma vez que a gente foi num sapateiro. Nossa. E aí tinha um gato em cima do balcão. E aí a Cris fez assim, ó. É. Paz o garim feliz. Saiu da loja, fez assim, ó. A minha garganta fechou. O olho e o nariz da Cris ficou inchado. A minha garganta fechou na hora, no meio da rua. A panda foi, ah, comprar remédio antialérgico. Tá, mas o que que eu... Sério, não existe mais nada. Eu gosto de graviola. Graviola. Não foi comida até agora. Gulosei, mas graviola e... Eu gosto de granola com açaí. É, você ama. Verdade. Tá aí, três coisas. Gente, não tem nada que não seja de comer com G? Tem um monte. Gambiarra. Eu venci. Não é uma concepção. Gambar. Tu não come um gambar. Não. Eu gosto de... Gente, não existe palavra. Gente, você gosta de gente? Eu gosto de gente. Bom, não gosto muito. Mas finge que eu gosto. Pode ser? Obrigada. É, aí o Caio, muito na pegada da gincana do Faustão, pediu também três comidas que a gente gosta com a letra C. Ah, essa é mais fácil. Ah, essa é a moleza. Eu gosto de... Não, tá de brincadeira que tu não se conhece nenhuma comida com a letra C. Eu gosto de... Eu gosto de curry. Cachorro quente. Hum, cachorro quente. Gosto de... Você gosta de curry? Eu gosto de um arroz com curry. Tu tá muito querendo só ganhar, né? Tu não é nem pensando. Eu tô a vida inteira. Tu não tá nem pensando. Eu gosto de cachorro quente. Eu gosto de... Eu penso em inglês. Eu gosto de ceviche. Eu gosto de ceviche. Ah, ah, ah. Eu gosto. De coisas de comer. Vocês que lutem. Ora, bolas. Nenhum docinho, nenhum biscoito. Eu não gosto muito de doce, né? Chocolice. É uma delícia. É, você gosta. Eu gosto de pipoca com P. Ah, não quero. Não quero brincar mais. Você pode gostar de cipoca. Cipoca. Ó, Renata Cristina perguntou. Cris e Ponda, vocês já se imaginaram apresentando um evento igual a CCXP? A gente apresenta. Se chama Coxinha XP. É isso aí. Ah, eu tô muito feliz apresentando o que a gente já apresenta dentro dos nossos projetos. Mas quem sabe aí talvez a gente seja convidado. A gente já apresentou pro Telecine o cinema lá no... Na Campus Party. Na Campus Party. É verdade. E aí tinha o mesmo número de pessoas desse CCXP. É verdade. Que a gente tava lá no palco falando... Quem quer cinema? Ah, sabe o que eu gosto com sede? Comer corn dog. Aquele negócio coreano bonzão. Bonzão. Chupa. Fechei três. Tava nervosa aqui já. Agora G, gente. A gente que lute. Pois é que sou competitivo. O Daego... Daego, ele falou... Já assistiram Scam? Amo essa série. Super recomendo pra vocês. Nunca nem ouviu falar. Também não. A Estilo Fê falou... Pretendem fazer mais vlogs para o canal? Sim! Por que a gente tá fazendo vlogs, Banda Mendes? Pra gente sair da nossa caixinha. Da nossa bolha. Pensar fora da caixa. A gente cansou da bolha. A gente cansou da bolha um pouco. É... E aí mostra... Extravasa mostrar um pouco mais do que os 10% que vocês veem da nossa vida. Sim! Acho legal. É... Lê Luciana falou... O que vocês acham de Brooklyn Nine-Nine? Maravilhoso! A gente ama Brooklyn Nine-Nine. Eu sou a Gina. Mas não acho que... Quando é a Gina? Muito. Mas eu não... E eu sou o Terry. Eu não acho que seja uma série... De conteúdo. Pra criar, sabe? Eu acho que... Igual essa semana perguntaram se a gente ia assistir a segunda temporada de Gatunas. A gente assistiu a primeira e não criou conteúdo. Aí a gente vai assistir a segunda e não vai criar conteúdo também não. Tem série que é só pra gente mesmo. É... Mas veja, é legal. A gente sempre informa o que a gente tá assistindo nos stories. É... Então é legal acompanhar nossos stories lá no Instagram. Que aí vocês acompanham também. Tudo que a gente tá vendo. Se for algo muito surpreendente, a gente traz pro YouTube. Sim. Daniel Duarte perguntou... Será que a Disney vai ficar de olho no DC Fandom? E em 2021 a D23 vai ser nesse estilo em casa? Olha, eu acredito que o DC Fandom tenha mudado pra sempre a indústria dos eventos. Eu acho que pode muita coisa acontecer sim. Nossa, cara. Vai ser muito legal. É. A nossa vida vai ficar muito legal no DC Fandom. Vai, com certeza. Eu acho que vai ser muito incrível. É... Mas eu queria que esses eventos fossem pagos, na real. Eu acho que se for pago, fica maior ainda e exclusivo. Ah, mas será? Mas eu não sei. Eu queria muito que fosse pago. Eu não gosto. Eu vi algumas convenções esse ano que foram pagas lá nos Estados Unidos. Tipo, teve uma convenção de The 100. Teve uma convenção de Any With N.I., se eu não me engano. E eles fizeram, inclusive, meet and greet online, pagando tudo. E foi o maior fracasso, assim. Porque, tipo, a foto que você tira com a pessoa que você tá fazendo meet and greet... É um print. É um print. Dependendo da conexão, não fica boa. Pessoalmente, tu já corre esse risco, sabe? Imagina num printzinho de zoom. Ai, eu não gosto muito, não. Cara, meet and greet é fracasso desde sempre. Eu não gosto de meet and greet, pois é. É, tu fica numa fila, aí tu não aproveita as coisas. É. Tipo, nunca foi legal. Eu não gosto muito. É. Ó, a Bárbara Gaspar perguntou. Vocês também ganharam, tipo, fobia social com essa pandemia? Um pouco. Eu já tinha. É. Eu nunca gostei de multidão. Nunca gostei de show lotado. Nunca gostei de piscina cheia, praia cheia, show. Shopping cheio. Nunca gostei de nada disso. Cinema, ou eu chego antes de todo mundo, ou eu chego depois de todo mundo. Eu sempre fugi, né? De pessoas, assim. Eu não gostava de aglomeração de dez pessoas. Tem uma galera mais próxima que fala assim. Nossa, eu não vejo a hora disso acabar pra gente se abraçar. Não sei se eu quero te abraçar, mas não. Obrigada. E, assim, sinceramente, eu vou falar na cara. Eu falo, não. É, eu não sei se eu quero falar. Despeçamento social. É. É isso aí. A gente ganhou um pouquinho, sim. Agora, eu acho que, obviamente, algumas coisas são neuras imediatistas e que, com o tempo, vão se diluindo. Mas, eu tô muito feliz que o Brasil ganhou uma camada de higiene que não tinha antes. Higiene pessoal. Não tô nem falando social, não. Tô falando pessoal. Assim, eu tô mais feliz que as pessoas estão se limpando mais. É. Porque isso muda muito a saúde da nação. É verdade. Sabe? Se você olhar a quantidade de doenças, por exemplo, que países que cuidam muito da higiene pessoal tem, são viroses. O Brasil, quantas crises de virose tem no verão? Uhum. Sabe? Que você vê, tipo... Por tá todo mundo junto, sem se cuidar. É, muita coisa acontece, assim, no verão do Brasil, nas praias e carnaval. Cara, é importante que a gente se cuide. Eu tô mais feliz com isso do que qualquer outra coisa. Será que o carnaval vai acabar? É. É uma fobia que eu já tenho há um tempo, né? Mas fica aí. Marcos Gumiero falou, pizza ou hambúrguer? Não vale os dois. Pizza. Acho que pizza também. É... Não assistimos. Mas aí tem aqueles hambúrguer gourmet. Bom, né? Mas entra uma... Na hora de escolher entre pizza e hambúrguer, eu sempre escolho pizza. É... O Rinaldo Barros falou, vocês assistiram o final de 3%? Ainda não. Ainda não. Não deu tempo. Cara, tem coisa que a gente posterga e a gente deixa acontecer naturalmente. Canta aí mentalmente a música você, não é? Tô cantando mesmo. É... Niege Caldas falou, Cris, qual dos quatro é o mais arteiro? Beto, Luke, Leia ou Panda? Adorei. Panda. Certamente é o Panda. 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 Sera, Leia até saiu. E Leia ficou chateada com a pergunta, Niege. Ó, é... Sou eu. Panda é bagunceiro. Depois o Beto. Panda é bagunceiro. O Beto é bagunceiro. O Beto é bagunceiro. A Leia... A Leia é ladra. A Leia rouba coisas. Isso. A Leia, ela é tipicamente a cachorrinha encontrada no lixinho, sabe? Onde ela realmente foi. Ela rouba mesmo e leva pra caminha dela. Ela rouba tudo. Tipo, tem uma meinha no varal, ela rouba e leva pro canil. Aí, não... Eu tenho uma luva de proteção que eu uso pra ir na rua. Ela roubou o dedo da luva. O dedo da luva. Arrancou o dedo e levou pra cama dela. Aí, ela... Outro dia, gente, ela pegou um pacote de meio quilo de... Não superei ainda, hein, dona Leia. Voltou aqui com a cara de mais lavada do mundo. Ela roubou de cima da pia um pacote de meio quilo de carne moída. E ela comeu. Que ela ficou dois dias sem conseguir comer. Mas ela roubou. Ficou travada. Ela já roubou mussarela de cima da pia. É. Ela rouba do lixo, gente. A cachorra nunca passou fome na vida. Pra brincar. Tipo, saquinho de negócio de guardar legumes. Ela rouba. Ela pega o saquinho e... Pacote de qualquer coisa. Ela rouba pra destruir, pra ficar brincando. E o Luke? O Luke é fofo, gente. O Luke é um lorde inglês maravilhoso, fofo. Cachorro de madame. Que gosta de ficar no colo com o rostinho aqui assim, ó. Só fazendo assim. O Luke é um fofo. Um lordzinho, não é? É. E quando eles estão em cima, ele nem fica em cima. Não fica. Tipo, ele não é ciumento. Não gosta de multidão. Ele já pratica o distanciamento social há um tempo, o Luke. É... Cadê? O Rogério, o Annie Rocha, falou Lovecraft Country, fez uma crítica à cultura do cancelamento no início da série? Fez. Fez. Aliás, eles só fazem crítica mesmo. Não faz mais nada. Trilha do Medo perguntou Vocês acreditam que os brasileiros vão respeitar as normas dentro de uma sala fechada no escuro? Ah, acho que é cinema, né? Que ele quer dizer. Olha, eu acho que se for lei, sim. É. Né? É aquele negócio. Tira uma máscara, tu sai do cinema e não volta. Exato. É isso. E acabou. Eu acho que sim. Aí, tu vai tirar? Cara, mas tem uma coisa que eu tô muito tranquila com relação ao Brasil, que eu acho que se todos os brasileiros entendessem isso, eu acho que todos estariam mais tranquilos. Nós somos um país novo, né? Um povo novo. Uma cultura nova. Em tudo. Tanto informação de país, que a gente é muito novinho mesmo no mundo, quanto até informação política e econômica. A gente nem sabe fazer as coisas direito ainda. A gente nem sabe fazer as coisas direito ainda. A gente tá entendendo como funciona o nosso país. É. De administração, né? Exato. Então, eu acho que estarmos engatinhando no aprendizado social mesmo, né? De como se comportar, de qual é a nossa cultura, qual é o nosso DNA como brasileiro. A gente é um povo porco ou é um povo limpo? Somos um povo educado ou mal educado? Somos um povo saudável mentalmente ou não? Então, a gente ainda tá se entendendo, eu acho. Então, tá tudo bem errar, né? É. É tipo uma infância. Tu não cobra de uma criança acertar o tempo todo? Porque ela tá aprendendo. É. Né? Acho que é importante seguir a lei, sempre. O João Gomes falou, qual animal que as quatro... Que cheia com o rabo. Calma. Eu não sei se isso aqui é uma pegadinha. Vê se é. Eu tenho medo de ler pegadinha que eu não entendo nada. Isso aqui, ó. Ah, tá. É o enigma da esfinge. Qual animal que de manhã anda com quatro patas, de tarde com duas e de noite com três? Não sei. Não sabe? Pensa. É o homem. Ué. Porque na infância ele engatinha, na parte adulta ele anda com dois patas. E na terceira ele anda com a bengalinha. Com a bengalinha. A Carla Sandin disse, quando... Eu não gosto muito de enigmas. A Carla Sandin falou, quando voltam as maratoxinhas? Então, maratoxinha não é uma coisa que vai embora. Isso. Maratoxinha existe no canal. Ela existe enquanto canal. Exato. E a gente faz maratoxinha das séries que a gente acha que são interessantes fazer. Exato. Então, por exemplo, a gente tá fazendo acompanhamento semanal da primeira temporada de Lovecraft Country. A partir de 4 de setembro, a gente vai ter vídeos semanais de The Boys. Que a gente vai acompanhar também. E aí, depende. Ah, deve ter agora, em setembro. Tô lembrando aqui. Tem uma série brasileira chamada... Não, não tira daí. Bom Dia, Verônica. Sim. Que é baseada no livro do Rafael Montes. Maravilhoso. Provavelmente vai ter maratoxinha dela. E tem a série também com a Hilary Swank. Que é Away. Que é uma série espacial. Eu quero muito fazer sobre ela também. Boa. Então, provavelmente agora em setembro teremos pelo menos duas aí. Show. É, cadê? A Monique Rodrigues perguntou... Vocês assistem séries e filmes em algum momento sem pensar no trabalho? Apenas por lazer? A gente tenta, mas não consegue não. É. Nem que a gente faça um stories é trabalho, sabe? A gente pode não produzir conteúdo grande, assim. Mas tudo serve pra em algum momento virar conteúdo. É, e serve como embasamento também de defesa de algum pensamento, de algum raciocínio. É. E se você pensar que a gente trabalha sem roteirização, A gente simplesmente conversa sobre o que a gente pensa. Hum. Qualquer linha de raciocínio que a gente monta tem embasamento. É. Então tudo que a gente assiste vira conteúdo a curto e a longo prazo. É, só pra vocês entenderem, assim, um pouquinho da linha de raciocínio. Pelo menos a minha, editorial. Ontem eu tava vendo, pensando em algumas séries que vão além do óbvio de só ser uma série de ficção, de entretenimento. E aí eu lembrei da série I May Destroy You, da HBO. Aí eu fiz uma lista de cinco motivos pra ler no nosso site. Depois eu fiz uma lista com três desses motivos no Instagram. Depois eu complementei com curiosidades nos stories. Aí, ou seja, tudo isso nasceu de um pensamento aleatório. Aí ontem a gente tava vendo filmes ali, enfim, catalogando alguns filmes que a gente quer assistir. E aí a gente pensou, pô, a gente podia fazer uma maratona de filmes do Robert Pattinson. Porque, tipo, as pessoas tão odiando tanto ele, que seria legal ver uns filmes dele e falar sobre como ele evoluiu na carreira. Essa conversa nossa de ontem e o fato da gente começar a procurar os filmes nos streamings e tudo mais pra já deixar ali marcadinho. Fez com que hoje eu fizesse um texto sobre a carreira do Robert Pattinson no Instagram. Então, tudo que a gente faz, de alguma forma, pare um conteúdo. Entendeu? Não tem como. É. Né? É. A Cris, ela foca muito no editorial a longo prazo. Então, ela sabe o que vai lançar, o que não vai lançar. E eu fico zapeando pra procurar conteúdos alternativos. Então, assim, meio que um vai... Recompletando o outro. Recompletando o outro. Eu tô assistindo uma série, por exemplo, de games... É uma série documental de games que tem na Netflix muito boa. É. E tá complementando bastante, porque eu já pensei em alguns conteúdos pra fazer sobre isso. Porque eu viro pra ela e abro diversas discussões que se transformam em conteúdo. Então, não dá, sabe? Qualquer conteúdo que a gente veja, qualquer coisa que a gente assiste... Por exemplo, a gente tá preparando um projeto muito legal que vai lançar em breve aqui no canal, que é de game. E a gente tá vendo muita coisa no YouTube, na Netflix. A gente tá vendo vários formatos de conteúdo pra elaborar. Então, tem muita pesquisa, muito estudo, muita dedicação antes de fazer cada coisa aqui no canal, no site ou no Instagram. Tudo demanda muito estudo, gente, na vida. Nada é assim, ó. A Monique Rodrigues perguntou... Vocês preferem estar em uma ilha cheia de cobras venenosas ou no mar cheio de águas vivas? No mar cheio de águas vivas. Mas imerso no mar? Eu prefiro estar na ilha. Mas na ilha você vai fazer como com as cobras venenosas? Cobra te pica assim, ó. Mas... A água viva só fica lá, ó. A cobra, ela utiliza o veneno dela. Teu pai fala isso o tempo todo. Porque o pai da Cris é senhor Discovery. O pai, assim, a cobra só utiliza o veneno se ela se sentir ameaçada. Porque ela usa o veneno pra se alimentar. Ah, é. Eu posso ficar paradinha. Ela não vai te atacar. É, não vai me atacar. Porque ela não quer gastar o veneno dela. Ela demora dias pra fazer aquele veneno. Faz sentido. Mas eu prefiro estar na floresta de qualquer jeito mesmo. Porque eu não gosto muito do oceano, não, também. Eu tenho um pouco de pânico, né? Tudo é pra ser temido. Tudo é pra ser temido. O oceano e a floresta. Tudo é pra ser temido. Porque você falou muito rápido. Você falou tudo pra ser temido. Tudo é pra ser temido. Aí parece tipo grego, sabe? Tudo pra ser tremido. Eu fiquei, que língua é essa? Parece tremido, né? Tudo pra ser tremido. Não, mas eu não gosto... Eu acho o mar muito desconhecido. Enfim, eu sou a signo de terra, né, gente? Eu sou muito fincada na segurança. E o mar me gera muita insegurança. Primeiro, não saber até onde ele tá indo. É meio que em volta de tudo. Exato, mas eu não tô sabendo até onde vai. Depende, se você for terraplanista, meio que ela acaba em algum lugar. Acaba em algum lugar. Eu caio num tobogã, assim, de Deus. E tem muitos bichos também. Não sei, não confio muito não, hein? E não gosto. Vamos lá. Cara, que eu tô pensando aqui. Se você cai num tobogã de Deus, o tobogã é meio uma parada de hamster, não é? É. Igual do filme lá do... Do filme não, da série do Daniel Rezende. Sim. Que era um hamster que comandava tudo. Será que o Daniel Rezende é terraplanista? Será que o Daniel Rezende e o Douglas Adams são terraplanistas? Porque os dois enalteceram ratos aqui. É. A Monique falou... Não, pera, eu já falei da Monique. Fili Cade falou... Quando você conheceu o Panda, você gostou dele de cara? Gostei. Como amigo, gostei. Como parceiro romântico de uma vida inteira, não. Cris é muito taurina pra decidir uma vida inteira a primeira vista. Não existe a primeira vista comigo. Eu preciso ler o manual antes de decidir o que vai acontecer na minha vida, não é, Cris? Eu gostei da Cris de cara. Pra ser parceira da vida? Podia ser. Ah, larga de ser mentiroso, xexé lento. Podia ser, podia ser. Você é muito mentiroso. Você é inteligente. Eu sempre fui. Aquela, né? E mentira, mentira, não era não. Não era não. Eu sou humildona. Você era bem, bem sozinha, ó. Eu sou sozinha, é. Tô de errada. Tô de errada. Eu sempre fui muito sozinha mesmo. A Raquel falou... Faria uma live com os inscritos do seu canal, sem ser do Apoia-se, tipo plateia virtual ou aleatória? Tipo Zoom. Será que é isso? Acho que é isso. Ai, não sei, é muita gente. É, é muita gente. Como que a gente vai fazer? Tipo selecionar as primeiras 30, é rápido e pouco demais. Ah, isso seria interessante, selecionar aleatório. 30 pessoas aleatórias. É. Ah, podemos pensar nisso, Raquel. Ah, que legal. Fica ligada, Raquel. Ó, Rosane Braz perguntou, vocês são mais criativos em qual hora do dia? Eu sou muito agitada de manhã. Muito feliz. Muito feliz. Muito, 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 muito. Eu acordo sorridente, cantarolando e pulando pela casa. Eu não acordo bolado. Mô, você acorda zoado. Não, eu acordo meio que tô acordando aqui, ó. Tô aqui, ó. E aí eu vou levando aqui o dia. Manda, demora 3 horas pra acordar, gente. Demora, demora. Demora pra funcionar. Demora muito. Mas também quando liga. É. Mas assim, de manhã eu sou mais operacional. Eu consigo fazer coisas muito melhor e muito mais rápido. É. Mas criativa eu sou mais à noite. Eu crio muito mais ideias e projetos à noite, né? Eu trabalho melhor de madrugada. É. De qualquer nível. Eu não trabalho tão bem operacional. É. Coreano, né? A gente tá aqui pra pensar. Gente, panda no Ctrl-C, Ctrl-V, dá dó. Dá dó. Me consome a alma. Panda pra fazer uma planilha demora uma vida. Tem que ser pensado as coisas. Meu pai amado. Não, que nem agora. Eu fui tomar banho pra vir gravar o vídeo. Aí a Cris aparece na porta do banheiro e fala assim. Meu amor, você quer comprar qual celular? Esse ou esse? Aí eu falei. Hã? Não. Eu tenho que sentar. Ver tudo. Ver acessórios. Não vou decidir mesmo. Não, 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 não. Exato. O panda mente demora pra tudo. Ele demora pra... Não é pra demorar. As coisas têm que ser pensadas. Olha, ele demora, mano. É porque eu me arrependo quando eu não penso. E aí, se eu não pensar, eu vou culpar alguém. E eu prefiro me culpar. Não é quando é tecnologia. Tudo dele demora demais. Enfim. Eu quero tocar pro celular, só pra vocês não entenderam. É, até porque ele tá com o celular dele há três anos. Não, quatro anos que ele tá com o celular dele. Minha tela tá com risco assim, ó. E a gente usa pra trabalho, né? É, não dá. E você justificando por quê também, né? Ah, porque eu acho que não... As pessoas ficam felizes quando a gente troca o celular. Não é justificando. Eu acho que é muito compartilhando a nossa forma de renovar coisas. Ah, vocês são tão felizes. A gente não compra muita coisa. A gente não é um casal consumista, de um modo geral. Eu, inclusive, sou muito chata pra comprar. Taurina, gente. Engraçado, mas quando eu escolho alguma coisa pra comprar, você quase não pensa. Não, porque demora dez anos pra decidir e também não estamos tendo esse tempo. Não é dez anos. Tipo, vê as coisas... Vê a máquina que você botou até vídeo lá no nosso Instagram. É, isso é verdade. Tu não tem o que reclamar dela. Ela é perfeita. É verdade. Além dela fazer muito mais do que a nossa outra fazia, ela gasta menos luz. É, mas é o pior casal pra tomar decisão impulsiva. Porque eu nunca quero gastar dinheiro. E banda quer sempre o melhor custo-benefício. Então tudo demora cinquenta anos pra ser decidido aqui em casa. Eu estudo. Eu estudo pra escolher qualquer coisa. É isso. O Women's Pod falou, você curte uma dica de moda? Depende. Opa. Não. Não. Maquiagem. Não. Tu não gosta, então. Acabou. É, eu não gosto. Obrigada. Mas eu gosto de acompanhar moda, porque a moda me inspira com o design. Entendeu? Entendi. De pensar no site, de pensar no Instagram, de pensar o que tá todo mundo fazendo. Às vezes vendo um desfile eu tenho ideia de uma fonte, sabe? Eu tenho uns gatilhos assim, né, pra design que vem muito de moda. Isso com certeza. Eu sigo alguns Instagrams por isso. Isso se chama inspiração. Inspiração. Eu me inspiro muito, verdade. Cadê? Muita gente querendo saber da entrevista dos atores de Umbrella Academy. Eu que vou editar, não saiu ainda por isso, porque eu tô travada no rolê de tempo mesmo. Pode ser, mas tem que legendar, tem que fazer um monte de coisa. Você não sabe como é chato legendar, gente. É, ó, M3Mota falou. É chato legendar, porque às vezes a gente perde piada. É. E aí tem umas piadas boas, cara. E é inglês britânico. E eles embolaram muito. Tinham alguns atores, e vocês vão perceber isso no vídeo, que estavam um pouquinho mais mal-humorados. Não sei porquê, era nove da manhã, né? É, eles estavam um pouquinho mais mal-humorados. Quatro horas a menos lá. É, mas mais ou menos, porque teve um que tava bebendo, né? Ah, mas aí era de manhã lá. Acho que era mais tarde lá. O Cláudio deu uma festa, né, Cris? A gente sabe. Mas não era ele que tava bebendo. Eita, Brasil. Era outro que tava bebendo. Não entregou o 5, menor de idade. Não era o 5, tadinho. É, vamos lá. M3Mota falou. Só vou responder mais duas e aí a gente fala da reforma. M3Mota falou. O que vocês acham da volta do cinema em setembro? Apressado ou não? Ah, isso daqui a gente não vai responder não? Porque a gente vai fazer um vídeo especial sobre isso aqui no canal. Pra esse final de semana. Exato. Rivelino Corrêa falou. Tenho trauma de assistir séries que se passam em hospital. Cris, você tem algum trauma? Além de séries de terror? Eu acho que nem a de terror é trauma. Né? Né? Não é trauma. Eu só não gosto mesmo. Não acho que seja trauma, não. Nem de hospital eu tenho trauma. É, porque tem... Todo mundo tem um fit, né? Com algum gênero de filme e tal. É, eu só não tenho. Não bate. Tipo, não agrada. É porque o filme, o cinema, ele é trabalhado pra despertar sentimentos em você. Eu não gosto muito, não. E aí tem pessoas que despertam sentimentos que não são bem-vindos. É. Porque eles não gostam de tomar susto. Exato. Eu não gosto de tomar susto. Qual a graça? Eu dou risada tomando susto. Ó, por exemplo. Eu não gosto muito de conteúdos que são... É... Como é que eu falo? Muito... Ai, como é que eu posso dizer, gente? Que são sensorialmente desconfortáveis. E aí nem é só terror. Por exemplo, se for um filme de hospital. Ou uma série de hospital. Que tem ali muita cirurgia. Muito sangue. Utensílios se batendo. Coisas assim que... O barulho vai ficando repetitivo na minha cabeça. E o terror faz muito isso comigo. É um silêncio que se torna muito repetitivo na minha mente. Ou então um... Sabe? Aqueles barulhinhos fininhos assim que ficam muito repetitivos. Eu não gosto. Me dá... Me dá nervoso. Eu fico... Arrepiada. Arrepiada. Eu não gosto. Isso acontece muito com Transformers, sabia? Uhum. Em cena de batalha de Transformers, porque como é metal com metal, eles fazem muito barulho de metal e sai faísca. Eu fico com nervoso vendo. Caramba. Eu gosto muito de Transformers, inclusive. Gosto muito da história. Só que me dá físico. Nervoso físico. Não gosto muito. Isso me dá também com luta de espada. Ah, é? Quando dá assim que fica... Plim, 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 plim. Batendo as espadas assim. Vai me dando... Nervoso físico. É vontade de lutar isso aí, Cris. Mas eu acho que... Vão dar de lutar. Vão dar de lutar, é. Mas eu acho que é por isso que eu tenho muita sensibilidade com conteúdos de ASMR. Eu não consumo todos. Não gosto de todos. Porque a maioria me dá nervoso físico, assim. Esses barulhinhos me dão... Uhum. Para. Uhum. Silêncio. Eu sou muito do silêncio. Reforma, Panda Mendes. Ah, vamos lá. Vamos lá. Pra gente explicar pra vocês como que isso tudo aconteceu na nossa vida aqui da reforma. Meia hora. A pessoa vai falar, nossa, meia hora pra introduzir o assunto. É, pois é. É, somos desses. A gente já tava querendo fazer reforma desde 2018 aqui em casa. Com algumas coisinhas. A gente mora aqui desde 2012. Uhum. Que foi quando... A casa ficou pronta em 2011. A gente veio morar aqui em 2012. Duas questões incomodavam a gente. Uma era que a casa não foi feita por um pedreiro. Que a gente realmente confiava. Ele foi um pedreiro que tava fazendo a obra do meu pai. A casa de baixo e tudo. E ele meio que fez a de cima, mas aí... São duas casas. Separadas. Uma em cima da outra, separadas. Isso. E a casa de veraneio do meu pai. Então não tinha uma exigência grande porque ele não ia morar aqui. A gente ia morar. Então era diferente. E aí a gente, primeiro, queria arrumar muita coisa porque a gente já não gostava mesmo do pedreiro. E do que ele tinha feito aqui. E a segunda coisa era que a gente queria arrumar a nossa casa com estilo. Alguma coisa que a gente gostasse mesmo. E aí a gente começou a trabalhar com a internet. Começou a atolar muito o nosso tempo. Começamos a viajar, evento e uma rotina muito atribulada. Acabou que nesse meio tempo a gente nunca fez nada. A gente chegou a falar disso num vídeo aqui no canal. Que é de que tudo vai mudar a partir de agora. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra quem quiser ver. E em 2018, mais ou menos, a casa começou a dar sinais. Isso seis anos depois da casa pronta. Ela começou a dar sinais de que ela tava tipo... Gente, vocês já quiserem mexer em mim? Tô pronta aqui pra isso. Começou a dar esses sinais. No ano passado, os nossos pisos começaram a estourar. Estourar. A soltar. Isso. Começou na cozinha. Depois veio pra sala. Depois veio aqui pro escritório. Aconteceu no quarto da Aquariano. Que é uma área do plano que vocês vão conhecer. Eu tenho um quarto aqui. Ele tem um quarto. O bom é que a gente já tirou tudo de lá. O que vai filmar é só o novo. É só o novo. E assim, as coisas começaram a meio que soltar. Começou a dar alguns problemas elétricos pra corrigir. Enfim, é normal isso acontecer em casa. Realmente construída na planta. E que ele tem o uso constante ali de moradia. E a gente mora num lugar muito úmido. Então tem muito choque térmico. No verão faz muito frio. No inverno faz muito calor. E no inverno faz muito frio. Então em 2018 isso começou a acontecer. 2019 piorou principalmente o chão. Mas 2019 foi um ano que a gente viajou demais. E a gente não conseguiu fazer nada aqui em casa. E aí veio a quarentena. Os anos passam muito rápido pra gente. Muito, muito. É assim, a vida acontece num pulo aqui. Esse ano é que realmente a gente parou e tá olhando os detalhes do nosso dia a dia. E o que a gente queria fazer. Ano passado a gente não conseguiu passar um final de semana inteiro em casa. É, foi bem intenso. A gente sempre ia pro Rio ou ia pra São Paulo. Porque o Rio aqui é duas horas de distância daqui. A gente ia pra lá. Então assim, a gente não passava aqui a semana inteira trabalhando. Nunca passamos uma semana inteira em casa. E aí, enfim, no início da quarentena, a gente falou em algum vlog, em algum vídeo, em alguma live, não sei. O panda falou assim, ah, eu não vejo a hora de trocar esses quadros todos aqui atrás. Foi numa conversa com uma coia, sim. E aí deu um estalo. Nesse momento a gente falou, cara, o quarto tá metade pintado certo, metade pintado errado. O chão tá ruim. A parede preta é essa parede que você tem que... Pra lá é azul. Tá tudo errado. O chão tá saindo. Tá dando problema elétrico. A gente tem que botar um... A gente quer botar uns trilhos de luz pra conseguir filmar melhor. Vai ficar legal. E a gente começou a pensar tudo o que tinha que fazer e falou, tá, vamos fazer então. Aí a gente recebeu um projeto incrível, incrível, incrível da nossa casa. Que vocês vão ver o projeto num vídeo, que a gente vai falar pra vocês tudo direitinho. Vai mostrar o antes, vai mostrar o projeto, pra mostrar depois o depois. Depois o depois é ótimo. E a obra já começou. A gente tá começando pelo chão, que pra gente é a parte mais crítica, problemática e trabalhosa. Isso. Vai trocar o chão da casa toda. Aí depois vai pintar. Depois vai pintar as paredes. Depois que vem a parte de decoração, de fato, né? Não, depois vem a parte elétrica. Isso. E depois vem a parte de decoração, de fato. Algumas coisas a gente já tem e a gente só vai mudar a cor, mudar o estilo e tudo mais. Só que tem uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo e que eu vou ter a oportunidade de fazer agora. É que meus móveis da sala são todos de pedra. E aqui é muito frio. E eu gosto de lugares aconchegantes. Então provavelmente eu vou trocar... Provavelmente não. Pelo projeto eu vou trocar tudo por madeira. E eu tô, tipo, muito ansiosa pra fazer isso logo. Tá mesmo. Porque vai ficar lindo demais. Então é um projeto feito com muito carinho. Por uma pessoa muito fofa. Que depois vocês vão ver aqui o projeto e vão ver tudo que a gente vai falar. Mas a gente tá muito feliz, assim. A gente tá fazendo do nosso ritmo, do nosso jeito. Porque afinal de contas somos autônomos. Não somos blogueira de moda. Aí sabe aquele negócio de eu procuro tudo pra fazer? Lá tô eu pesquisando tudo pra ser da melhor forma possível. Quando eu tenho a planilha da obra. Tenho a planilha pra obra. Tá tudo bonitinho. Fico do lado do nosso amigo pedreiro aqui. É. Conversando, trocando ideia. Vendo o que é melhor. Vendo o que não é. Isso. Escolhendo também pela primeira vez. É a gente que tá escolhendo tudo a dedo. Então tô escolhendo produtos anti-mofo, anti-alérgicos. Que não tenham cheiro. Que não me façam mal. E escolhendo a luz da casa. Pra ter em todos os cômodos. A luz certa pra gente trabalhar. Se eu precisar trabalhar da sala. Eu consigo sem ficar transferindo 10 milhões de luzes pra lá. Então a gente tá fazendo a nossa casa agora. De fato otimizada pro nosso trabalho. Boa. Pro nosso bem-estar e pro nosso trabalho. Então tem que ser bonitinho. Sim. E a gente tá muito feliz. E eu espero que vocês também estejam. Dá trabalho. Tem muito barulho. É um pouco estressante sim. Esse negócio de ter que ficar saindo pra comprar material. E ter que ficar escolhendo. E pesquisando. E correndo o risco de comprar alguma coisa que não é tão boa assim na prática. Tem coisa que você... A gente inventou umas modas aqui. Que é só fazendo mesmo pra ver como é que vai ficar, sabe? Exato. Então que a gente não consegue fazer o negócio simples. Tem que inventar umas modas. Então vocês vão ver tudo isso aqui no canal. Vai ter diário da reforma sim. A gente vai explicar o projeto pra vocês. Explicar a intenção. Eu acho legal. Eu tenho visto muito no YouTube diários de reforma diversos. Porque eu me inspiro muito. Me inspirei muito nos últimos anos pra entender qual era o meu estilo. Eu não sabia qual era o meu estilo. Eu achava que eu era mais clássica. Mas não sou. Achava depois que eu era um pouco mais industrial. Mas também não sou. Eu entendi qual era o meu estilo. E a pessoa que fez o projeto captou isso de forma assim. Surreal. Vai ficar lindo. Vai sim. Então podem ficar tranquilos que vai ter todo o conteúdo pra vocês aqui no canal. Sim, muito em breve. E se vocês passaram por alguma reforma ou estão passando por alguma reforma, coloca aqui nos comentários se você tem alguma dica, tipo, como administrar uma obra. É, vai que você tem, sei lá, um aplicativo surreal que te ajudou na obra, sabe? É, e aí como é que te ajudou. Tipo, vai botando aqui. É. Porque a gente vai dar... Eu vou dar uma analisada. Eu vou dar uma estudada. Sim. E se a gente utilizar, já incorpora o nosso diário de obra. Exato. Que tá sendo feito ainda. Aceitamos dicas. Isso. Bom, é isso. Espero que tenha respondido as dúvidas de vocês. O bom é isso. É muito, tipo, bom. É. É isso. Acabou, então. É. Eu espero ter respondido as dúvidas de vocês. Lembrando que hoje, quarta-feira, dia que esse vídeo tá indo ao ar, não tem Plantão Nerd. Ah. Mas amanhã, quinta-feira, teremos Plantão Nerd normal. E aí a gente bate um pouco mais de papo ao vivo, que tem muita coisa legal pra gente conversar também. Sim. Obrigada. E não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aí que a gente responde. Aqui vocês também. Boa. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.